Vamos começar aqui nossa brincadeira. Deixa eu chamar aqui o meu retorno aqui. Vamos lá. Pessoal, então o tema de hoje é probabilidade. Ó, probabilidade. E eu vou ficar pequeno aqui pra gente começar. Opa, vamos lá. Vamos. Ué. Vambora. Aqui. O que é probabilidade? Bom, probabilidade, o conceito de probabilidade é se a chance de um evento acontecer. Então, quando eu quero, quando o enunciado pede pra gente a probabilidade de alguma coisa, ele tá pedindo qual é a chance daquela coisa acontecer, tá bom? Então, eu tenho, eu jogo uma moeda. Qual a probabilidade de sair uma cara? Bom, eu quero saber qual a chance de sair cara. Se eu jogo um dado, qual a probabilidade de sair o número 3? Eu tô perguntando qual a chance de sair o número 3. Então, essa é a primeira coisa. Pediu probabilidade é qual a chance daquilo ali acontecer. Tá bom? Beleza. Segunda observação. A probabilidade de um evento acontecer é calculado pela divisão. Então, você vai marcar isso. Probabilidade marca isso aí. Marca. Probabilidade é uma divisão. Tá bom? Então, probabilidade é divisão entre o número de casos favoráveis e o número de casos possíveis. Felipe, o que é isso? Calma. Calma. Já vamos explicar o que é cada um. De início, eu preciso que você grave o seguinte. Probabilidade é sempre uma divisão. Divisão entre quem? Em cima vai ficar o número de casos favoráveis e embaixo vai ficar o número de casos possíveis. Favoráveis dividido pelo possível. E o que é favorável e o que é possível? É isso que a gente vai falar agora. Bom, casos possíveis são todos aqueles casos que podem acontecer. Ou seja, número de casos possíveis vai ser sempre o total. Exemplo. Lancei uma moeda. Qual é o número de casos possíveis? Quem é o total de possibilidades? Duas. Porque só pode ser cara ou coroa. Então, o número de casos possíveis vai ser dois. Se eu lancei um dado, qual é o número de casos possíveis? Seis. Porque um dado, ele tem seis faces. Seis números. Tá ok? Então, o total vai ficar lá embaixo. Agora, quem é o número de casos favoráveis? É aquilo que favorece ao enunciado. É aquilo que o enunciado quer. É aquilo que eu quero que aconteça. Ele vai pedir qual a chance de um evento acontecer. O que é que você vai fazer? Quantas possibilidades favorecem a esse evento? Esse favorece é o que eu quero calcular. Vai ficar em cima. E o total vai ficar embaixo. Vamos pegar um exemplo para facilitar. Vamos supor que a questão peça. Qual a probabilidade... Qual a probabilidade... De sair um número maior que 4 no lançamento de um dado? Então, ele está pedindo qual a probabilidade, qual a chance de sair um número maior do que 4. Então, o que ele quer é um número maior do que 4. O evento que ele está pedindo que aconteça é um número maior do que 4. Tá bom? Agora, o total de possibilidades vai depender da situação que ele está me dando. E a situação é um lançamento de um dado. Bom, se eu estou lançando um dado, qual o total de possibilidades que eu tenho? Se eu estou lançando um dado, pode ser 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. Então, o total de possibilidades é 6. Esse total vai ficar no denominador. No numerador vai ficar o número de casos que o enunciado pediu. Aquilo que eu quero. O que eu quero? Eu quero que seja um número maior do que 4. Maior do que 4. O 4 não. Então, se eu estou lançando um dado, dentro das possibilidades de um dado, quantos casos são maiores do que 4? O 5 e o 6. São dois casos. Então, o que eu quero é maior do que 4. E quantos casos são maiores do que 4? 2. Então, o 2 vai ficar em cima. Eu vou simplificar por 2. Vai ficar 1 terço. Então, a chance de sair um número maior do que 4 no lançamento de um dado é de 1 terço. Essa é a probabilidade. Tá bom? Qual a probabilidade de sair coroa no lançamento de uma moeda? Bom, eu agora estou lançando uma moeda. Se eu estou lançando uma moeda, lancei a moeda. Qual o total de possibilidades? Duas. Pode ser cara ou pode ser coroa. Então, o denominador é 2. Dentro dessas possibilidades, que no caso são duas, eu quero que seja coroa. Dentro dessas possibilidades, quantas delas são coroa? Uma só, porque a outra é cara. Então, dessas duas possibilidades, apenas uma é coroa. Então, o 1 fica em cima. Então, a probabilidade é de 1 sobre 2. Ou meio, né? 0,5 no caso. Tá ok? Repara. O número de casos favoráveis, ele vai ser sempre uma parte dentro do todo. Então, probabilidade, você sempre vai estar trabalhando com o numerador menor do que o denominador. Porque o numerador, ele vai ser apenas o que eu quero. E o denominador vai ser o total. Então, o denominador vai ser maior, o numerador vai ser menor. Tá bom? Por isso que, quando eu estou calculando a probabilidade, quando eu divido um número menor por um número maior, na hora que eu faço essa divisão, por exemplo, 1 sobre 3, que foi aquele caso que eu achei lá. Eu vou pegar um 1 e vou dividir por 3. Na hora que eu divido um número menor por um número maior, eu vou ter que botar 0, alguma coisa, não é isso? Aqui vai ficar até uma dízima. Vai ficar 0,3. 3, 3 e assim por diante, né? Vai dar uma dízima. Então, a probabilidade, ela vai ser sempre algo entre 0 e 1. Por que vai ser sempre algo entre 0 e 1? Porque probabilidade igual a 0, significa que aquele evento nunca vai acontecer. E probabilidade igual a 1, significa que aquele evento, ele com certeza vai acontecer. Porque 0 e 1 vai ser o limite. Então, 0 é certeza absoluta que aquilo nunca vai acontecer. E probabilidade igual a 1 é certeza absoluta que aquele evento vai acontecer. Tá bom? Então, a probabilidade dele acontecer vai ser sempre algo entre 0 e 1. 0, alguma coisa. Por isso, muitas bancas costumam colocar probabilidade em porcentagem. Então, isso aqui, por exemplo, como é que eu passo para a porcentagem? É só pegar a vírgula e andar com ela duas casinhas apenas. Então, isso aqui vai ficar 3,3% aproximadamente. Tá bom? Então, a questãozinha de probabilidade pode vir na forma de fração, ou pode até vir na forma de número decimal ou até na forma de porcentagem. Tá ok? Então, vai ficar a critério da banca. Vamos ver um outro exemplo. Olha só. Eu tenho uma caixa. E nessa caixa, eu tenho uma, duas, três, quatro, cinco bolas vermelhas. E eu tenho também um, dois, três, quatro bolas azuis. E tenho três bolas pretas. Aí, eu pergunto, qual a probabilidade de sair uma bola preta dessa caixa? Eu vou botar a mão na caixa, vou lá, boto a mão na caixa e tiro uma bola. Qual a probabilidade dela ser preta? Aí, você vai pensar. Bom, o que ele está descrevendo é o sorteio dentro dessa caixa. E dentro dessa caixa, qual o total de bolas que eu tenho? Eu tenho três com mais quatro, sete. Sete com mais cinco, eu tenho doze. O total fica no denominador. Desse total igual a doze, o que é que eu quero? O que é que a questão me pediu? Ele quer que seja a bola preta. E quantos casos favorecem a bola preta? Três, porque são três bolas pretas. Então, três fica em cima. Então, eu tenho três bolas pretas de um total de doze. Só que três sobre doze, dá para a gente simplificar por três. Então, vai ficar um quarto. Está ok? Opa, estou aqui na frente, né? Então, vai ficar um quarto. Se você dividir um por quarto, um por quatro, isso vai dar 0,25 ou então 25%. Aí, vai depender do que a questão coloca. Pode colocar um quarto, como pode colocar 0,25 ou 25%. Está ok? Como é que você vai saber qual dos três vai ser a resposta? Olhando as alternativas. Se tiver em fração, você vai lá e para no quarto. Se tiver em porcentagem, você faz a divisão e anda com a vírgula duas casinhas para você achar o resultado. Beleza? Então, esse é o conceito de probabilidade.